Oi, oi pessoal, como é que vocês estão? Como é que se encontra hoje? A vontade de vocês de assistir algo interessante de 0 a 100. Fala aí, espero que mil, porque a gente trouxe uma listinha bem legal. A Rio vai soltar a abertura e logo, logo eu volto aqui. Mas é claro, obviamente, antes da gente ir em frente, você já sabe. Se você ainda não é inscrito no canal, vai aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha. Feito tudo isso, agora a gente vai para o vídeo. Tensão sexual. Bom, se já existe a segunda, porque com certeza o primeiro foi um sucesso. Só que a gente não assistiu ainda, a gente vai falar agora do segundo. Se você já assistiu o primeiro, aproveita e comenta para a gente dar aquele spoilerzinho básico, para ver se vale a pena assistir. Dando a minha opinião de antemão para vocês. Eu achei o título um pouco enganatório, porque não é um filme, não é exatamente um filme. É uma junção, ao meu ver, de curtas. Curtas, longas, sei lá. É uma junção de histórias, direcionado ao universo lésbico, nem tanto assim, mas a maioria é assim. Mas é um filme interessante, são histórias interessantes, por isso que ele entrou aqui na nossa lista. Fora que eu diria que ele pecou em uma determinada situação, que vocês vão entender ao decorrer do vídeo. Mas, no mais, as histórias são interessantes, então vale a pena. Por isso que estão aqui. Além de ter sido uma indicação de uma escrita, que no momento eu não lembro o nome, mas você que indicou, muito obrigado. Beijão, continua indicando que a gente vai anotando, a gente vai pesquisando. Agora, bora falar do filme. Como falei no vídeo, se existe esse volume 2, com certeza o primeiro deve ter feito sucesso. Ele é do ano de 2013. Este conta várias histórias de mulheres seduzidas e sedutoras. O filme é uma junção de várias histórias em situações diferentes. Você vai ver uma história em que a cunhada se apaixona pela namorada de seu irmão. Duas garotas de programa que são contratadas e, desse momento, acabam sentindo algo a mais entre elas. Uma jovem que fica receosa em ceder os encantos de uma conhecida na loja de roupas a qual é atendida. A jovem que está aguardando um quarto ser vago e acaba se envolvendo com uma das parentes do dono do local, que é muito mais esperta que ela, a colocando em determinadas situações angustiantes. Duas amigas que se reencontram. E fica claro que elas sentem algo muito mais além do que uma amizade. Mas será que elas irão viver isso? Uma das outras histórias também envolve uma jovem que nunca tinha ficado com outra garota e acaba se envolvendo dentro de um banheiro enquanto seu namorado a espera fora do bar. Ou seja, são situações bem inusitadas. Se vale a pena assistir, o que acha de você assistir e me contar se valeu a pena ou não? Dessa vez vou deixar por conta de vocês. O que você verá nesse filme? Sorrisos inesperados, fantasias, amizades íntimas, encontros inesperados, olhares, confiança em mulheres desconhecidas. Ah, mas lembra que falei de algo que pecou nesse filme? Então, é que nenhum momento nas histórias entre as mulheres teve ousadia demais, cenas mais fortes, bem claras. Porém, em uma cena que envolveu um homem, ou seja, em uma cena hétero, não pouparam detalhes em deixar livres certas imagens. E aí? E a grande pergunta que não quer que ela é, por que a cena com o cara pode mostrar tudo, sem censuras, mas a cena entre as duas mulheres, não? Segundo filme de hoje, Foxfire e Rebeldes. E esse filme tem ninguém menos que, mais uma vez, a estrela suprema Angelina Jolie. Só que ela é garotinha. Assiste que vocês vão curtir. O filme é do ano de 1996, mais uma pérola e com quem? Como eu falei antes, Angelina Jolie, a própria. Sim, olha que esse filme foi bem antes de dia. Fama de destruição, aquele que a gente falou em um vídeo aqui recentemente. Então, só o fato de ter essa beldade merece ser assistido, né? O filme traz a história de vários adolescentes que estão no ensino médio e são assediadas sexualmente por um professor. Onde nenhuma delas nunca teve coragem de o delatar, fosse para a coordenação da escola ou mesmo para seus pais. Porém, a chegada de Margaret Sandowisker, interpretada pela nossa querida Angelina Jolie, muda completamente tudo. Inclusive a vida dessas quatro jovens, quando começam a acompanhar Legs, que é assim a chamada, começam a sentir o gostinho da liberdade de viver e de serem elas mesmas. Cansadas de se sentirem reféns do professor, após Legs se posicionar contra ele, as outras também passam a ter coragem para enfrentá-la. Mas será que a coordenação dará ouvido a um bando de adolescentes? Pois é, o que irão ver é o que acontece sempre, infelizmente. E os grandes sempre protegendo os grandes, né? Onde os pequenos acabam se retraindo com medo de tudo. Cada uma das meninas tem seus conflitos, problemas em família e a amizade entre elas une para sempre suas histórias. Assim como a vida de Mandy e Legs se entrelaçam de forma leve, profunda e delicada. Mandy não consegue esconder que sente algo por Legs e a mesma deixa claro a atração que sente por ela também. Tem a história de Gold, que tem conflitos com seu pai e por esse motivo vai trilhando o caminho quase sem volta. Ou seja, Legs é uma dessas pessoas que surgem em nossas vidas para causar. O filme é muito legal, não terá cenas como as quais gostamos de ver no filme em relação a Leg e Mandy, já vou avisando. Mas a suavidade faz valer a pena conferi-lo. Acredite, a vida dessas garotas nunca mais será a mesma após se conhecerem e se tornarem amigas. Como lidar com o furacão que chega causando? Mandy estaria disposta a viver novas experiências, largando tudo e seguindo com Marguerite? Assista, e você saberá o que aconteceu. E o último filme de hoje, It's in the Water, está na água. Esse é aquele filme que nos surpreende totalmente, primeiro por ser antigo, segundo por se esperar mais restrições em algumas cenas. Porém, esse filme do ano de 1985 foi um dos melhores de comédia romântica com drama que vi, e vale a pena você conferir. O filme conta a história de Alex, que após alguns anos acaba reencontrando sua melhor amiga, Grace, que agora é médica no hospital da cidade, onde morou por muito tempo. E todo o sentimento escondido por anos dentro das duas, começa a se despertar com esse reencontro. Principalmente, após Alex também começar a trabalhar no mesmo local. O único problema, mesmo as duas percebendo o que está acontecendo entre elas, é que Alex agora é uma mulher casada, vive aquela vida padrão imposta pela sociedade. Como viver essa linda história entre ela e Grace, quando ao seu redor, toda pequena cidade onde cresceu, Azalea Springs, está em meio a guerra, culpando a água por pessoas que se assumirem serem gays? Sim, esse é o lado da comédia do filme, será impossível você não se divertir. Principalmente com a presença de uma das personagens hilárias, que é a Sloan, a mesma que acabou pegando Grace e Alex aos beijos. E claro, foi espalhar a notícia para toda a cidade. O que acontecerá com Grace e Alex após toda essa bagunça? A mãe de Alex, toda conservadora, que não suportava o jeito que a filha se vestia por não ser tão princesinha como ela queria, como ela lhe dará ao saber que sua filha está prestes a se separar e ficar com uma mulher? E Alex, além do preconceito das pessoas da cidade e da sua mãe, como encarar a Robert após anos de casados? Ele perdoará Alex? O filme é bom, antigo sim, mas tão meio engraçado que merece ser assistido por você. Ele é todo para o público LGBTQ, até mesmo porque também conta a história de outros casais gays, como o filho do dono do jornal da cidade, que cismou porque cismou que as pessoas se tornavam gays ao beber a água. Acha isso louco? Assiste o filme. O filme mostra de forma leve romance, drama, a intolerância religiosa e da falta de liberdade das pessoas serem quem elas realmente são. E o romance tão sublime e leve de Alex e Grace nos faz viajar naquele tempo. E já sabe, vou falar o que sempre digo, minhas palavras repetitivas dos vídeos. Se não encontrar o filme de forma alguma, manda uma mensagem no nosso e-mail que ajudamos você, ok? O e-mail está na descrição desse vídeo, então, só mandar a mensagem. Próximo filme. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos que logo, logo a gente volta com mais indicações, ok? Até o próximo vídeo, beijão, comenta aqui o que você achou desses filmes, após você assistir eles, claro. Tchau!